Música Venham todos conhecer o acampamento Rackets Quarry Capítulo 1 Rackets Quarry para sempre Então vamos lá, agora que a gente começou o capítulo né mano Música Felicidade para todos os lados Nem percebemos que tinha um cracudo, canibal Dentro do porão desse lugar E um policial que provavelmente estava fazendo outras pessoas entrarem dentro desse porão para matá-las Tchau Falou Mais amor Até mais pessoal É, Rackets Quarry para sempre Ué, 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 peraí, calma Essa japinha, a japinha, não era, essa mulher aqui não é, não é, não é, não é do One to Dawn Ela parece muito com o cara do One to Dawn Reflexivo, cínico Eu não vou ser um PNC, um pau no cu, tá ligado? Então eu vou ser reflexivo Tanto, aparentemente esse cara tem uma carinha de Cuidar dessas paradas É isso aí mano, mas vamos ver quem, quem, se ele vai ser gente boa ou não né Deuses cósmicos Deuses cósmicos Isso aí Tá, fala Não tenho o que falar, a gente tá de boa Ah, de boa A gente tá super de boa Ela te deu um fora né É, acontece Mano, eu já vi essa menina, essa atriz em algum lugar e em algum jogo também Eu acho que ela é do One to Dawn E se ela não for ver ela em alguma série, ela é assim mesmo, pequena pra caralho Parece que até minha vizinha, uma vizinha minha, tá ligado? Alguma coisa assim Me faz um favor e pega as últimas malas, tá bom? Sim senhora Manda um oi pra Emma, tá? Você não presta Não presta mesmo Vamos lá Eu vou entrar ali de novo mano Olha, apareceu um negócio aqui ó Jake, malas Foco Tá, perdão Não pensei que você ia ficar tão irritada assim Comigo Tá? Você vai bater minha cabeça aqui, mentira Eu vou, eu Isso é antes ou depois do que aconteceu? Opa amigo, tudo bem? Por que você tá aí sentado mano? Cuidado pra você não virar um cracudo Alguns montes de feno pegaram fogo na noite Aí, o que é que, o que é que você tá ouvindo? Bom saber Calma Não, não Esse cara aqui é um viciado em flupro de cast Aqui ainda não dá pra entrar mano Que bizarro, véi O negócio, o legal do roteiro desses jogos É porque aconteceu uma parada Nesse jogo ainda É mais louco ainda Porque tu não sabe se é antes ou depois do Os acontecimentos, né E aí Eu volto no mesmo lugar Depois de acontecer alguma parada bizarra mano Pelo pós-processamento e tudo Eu acho que é um pouco antes Eu não percebi as datas, perdão Aí eu coloco na edição E aí Aí, vocês vão ajudar com as malas ou não? É Na verdade Eu tava tentando Consertar a porta Ela Dilan, anda quebrada Eles estavam se pegando Eu tenho que pegar as malas daí Não brinca Dilan Qual é? Foi mal, mano Tá, valeu, gente O cara trancou a porta, né É um pior que o outro Então esse cara não é o pau no cu Tá bom, então A gente vai andando por aqui, né Fazer o que, mano Ó Fechado A gente tem que achar outra forma de subir E aí que começa Logo no início do jogo Vocês falam Você pensa assim Não Vai rolar nada, não Posso dar um mortal daqui Pra lá pra baixo Que eu não vou morrer Daqui a pouco Se sobe a escada Teu boneco morre Aí, o placa do acampamento A cartomante falou Que era pra eu procurar mais coisa Então eu tenho que ficar Prestando mais atenção no cenário Tá, entremos aqui Ó, tem uma coisinha aqui Vamos ver Poderia ser um outro jogo Que tá em produção, né Ia ser do caramba Vamos vasculhar aqui então Que a gente conseguir vasculhar Nessa sala, tá Porque como eles falaram A cartomante Ó, isso aqui é de Ouija, cara Tá ligado? É de Ouija Já tá um negócio É, de tarde Bonitinho Mas daqui a pouco Dá um flash Tá de noite E aí o capeta Tá te comunicando Pelo tabuleiro de Ouija E você nem sabia Tem uma nota no chão É só um pedaço de papel Um lugarzinho bonito, né, mano? Um refeitório assim Com um treco aí E os caras miseráveis Vem cá Cadê a porta desse lugar? Dois bonés aqui, ó E eu não consigo abrir a porta Então Já dificulta meu acesso Se eu tiver que sair também E os dois caras Tavam ali Eu vou dar uma explorada Aqui, rapidão É porque eu tô com Com a pulga atrás da orelha, véi Quando a cartomante falou É, mas eu posso te ajudar Se você me ajudar Esse lugar precisa de um bom trato Que susto Conhecimento adquirido aí Já, galera Se for Se for rolar um pega-paca-paca Aqui dentro A gente não pode Escolher a opção De Se esconder aqui dentro Ou fazer alguma coisa aqui dentro Tá? Porque tá precário Vamos conversar com os caras ali E falar Pô, véi Você já vai ser humano, né? Cadê seu amigo Que você tava se pegando Que eu tô ligado Tá, é sério? Me trancaram? Beleza Em minha defesa Primeiro foi ideia do Dylan E Segundo foi muito engraçado Ah, tá Tá bom Foi mesmo, é? Eu não faço as regras Tá, tanto faz Você vai me ajudar com as malas ou não? Ah, eu tenho que ficar aqui Esperar o Sr. H Devolver os celulares Foi mal Valeu, hein? Tá Por que bloquearam as escadas? Ah, parece que é pra impedir Que guaxinins e outros Animais irritantes Roubem o lugar Foi o que o Sr. H disse Não, eu Oh Chato Oh Talvez não seja igual Until Dawn Talvez não seja Tá aí, Dylan? Eu só posso resolver Uma merda de cada vez, Jacob Que piada merda É Talvez não seja um Windy Goose Né? Mas o cara da Cracolândia ali Sei lá Ele parecia Meio abstinente Né? É... O jogo não fala Como eu não vi nada Também o jogo não fala Tipo Sobre o que é Se tem algum bicho Porque como eles falaram Pô, é muito parecido Quanto o Don Quanto o Don E etc E tal Pelo que eu vi Nas reviews Então tem que ter Algum bicho, né? Como não Eu aposto Que não seja o Endigo Né? O Endigo Que que é aquilo Piscando ali Também não possa ser Vampiro Sei lá, mano Vampiro teria Outra vibe Talvez Lobisomem Saca? Tipo, sei lá Vamos colocar aí Uma história Ué, como é que eu vou Pegar essas malas? Talvez uma história Meio que Como pode dizer? O cara tem A maldição Da licantropia Tô viajando Aqui demais, tá? O cara tem A maldição Da licantropia E Eu não quero sair, não E Ele Toma essas medidas De proteção Meio que pra Tipo Colocar barricada Na escada Achei o negócio Da cartomante Na fritadeira De óleo Cadê a fritadeira De óleo Peraí Quatro Temperança Ter equilíbrio Consumir com moderação Ou ceder ao excesso Temperança É pegar ou largar Mas lembre-se Que às vezes Como na temperança Vem a Gratificação Tardia Tá bom Então A gente tem que Se ligar em tarô Também, né? Incrível Sim, eu tava falando Lá da licantropia Não sei o que Mas Sei lá Vamos supor Que o senhor H Tenha essa tal Dessa licantropia E ele E ele E ele E ele Esteja tomando Algumas Atitudes Pra impedir Que ele Mesmo Mate A galera Do 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 The Crary Não sei o que Lá das quantas Tá ligado? Então Uma mala Tava aqui Mas foi bom Explorar Porque a gente Já tem uma Carta de tarô Então Ele faz Essas coisas E quem Tava trancado No No porão Era ele Sei lá E o policial Talvez seja Irmão dele Saca Cuida da sua Própria vida Eu vou ser Tranquilo Porque eu acho Que não é tanta Farpa Ficar falando De um fora Que você tomou Ah Tá Então agora Sou eu Quem não Tá contando Tudo Né Bom Quem não Arrisca Não Betisca Jake Foi mal Eu me distraí Com essa rima Do que Que a gente Tá Não Você tava Falando Pra mim Como você Tem uma Quedinha Pelo Ryan Peraí Ryan O instrutor De navegação Com aquele Ar solitário Sexy Misterioso Que não é Nada O meu Tipo Com malícia Com malícia Com malícia Com malícia Ah Sexy É O mais gato Do acampamento Tá bom Beleza Isso foi decidido Pelas garotas Na barraca 7 Tipo No segundo dia A ordem é Ryan Eu é claro Aí Dylan Emma Abby Ah tá Menos eu Menos eu Ela fez aquela cara Não deu nem chance Cara ela tá com você Bem na palma Daquelas mãozinhas De unhas pintadas Como ela fez isso É só um lance É talvez Eu não vou Eu não vou mentir Pô Ok beleza Quer saber Você tem razão Vai que ela tem Esse super poder Que me controla Mas quer saber Vai que eu gosto Ou gosta O cara gosta De ser dominado Não Nem Como é que é Eu só tô dizendo Algumas minas Não tem o que é necessário Pra ficar Ai meu Deus Você é encantador mesmo Sabia Acho que ela até Gostava de você Aproveite o momento Eu tô dizendo Não sei por que Você não falou com o Ryan Devia ter aproveitado A chance Não dá pra aproveitar Uma chance que nunca aconteceu É mas não dá pra ficar Esperando ela aparecer Você tem que fazer Ela acontecer Ah tá bom E atrás de uma chance O verão todo Que nem um cachorro Com dois pintos Até levar um chute Na bunda No último dia Bele Vai com Deus Não fica Não fica A pessoa Comigo não Dá uma olhada Tomara que sim Se eu ficar outra noite A céu aberto Acho que eu morro Aí O que não te mata Te fortalece Sei não Eu não te matei É mas E você ainda é babaca. Aí, cala a boca. Ai, meu Deus. Tá bonita a situação. Tá legal, beleza. Então, só assim, hipoteticamente falando, se eu fosse um cuzão e quisesse quebrar essa van pra gente ficar aqui mais uma noite, tipo assim, o que eu ia ter que fazer? Bom, você teria que cortar a linha de combustível. Ou sei lá, tirar o braço do rotor. E sim, isso faria de você um baita cuzão. Tá legal. E com o que o braço do rotor parece mesmo? É tipo um bracinho que gira. Uma coisinha que fica embaixo de um círculo com os tubos saindo. Jake, você sabe muito bem que mesmo que a gente acabe ficando aqui, mais uma noite com a Emma não faz diferença. Confia, ela já se decidiu. Tá. E a Emma tá onde? Beleza. Acho que a gente vai ter que... Você vai tirar, mano? Roubar? O mais legal é o seguinte. A gente tem duas opções. Nenhuma das duas opções fala assim, não fazer nada. É cortar a linha de combustível e roubar o braço do rotor. Se eu cortar a linha de combustível, vou ser sincero pra vocês, na hora que a parada acontecer, lascou tudo. Mas se eu roubar o braço do motor, do rotor, eu enfio no... E na hora que eu boto o negócio em vaso. Tá ligado? É o mais sensato na minha cabeça do que cortar o negócio de combustível que eu vou ter que precisar de outra mangueira, né não? Caralho, olha o tamanho dessa peça, bicho. E eu tava com a mão na barba, né? Isso aí, é. Ai, cara, mandou bem. Ah, eu queria ter umas verdinhas. Zarro, tô cercada de gente bizarra. Graças a Deus. Olha, eu até entendo o lance de sem tecnologia, mas aí voeu o mundo. Achei que o Sr. H teria carregado nossos celulares um pouquinho. Você nunca tem culpa, né? Galera, vocês deviam guardar pra emergências. A menos que levar um fora seja uma emergência. Oh, tomou. Nossa. Não, beleza. Pelo menos eu fiquei com alguém no verão. Uh, merda. Gente que tomou. Olha, nem todo mundo tá querendo dar uma zinha, tá? Tá, tá. Por que todos não guardam a piroquinha e põem o pé na estrada? Meu Deus! É porque a gente não vai conseguir botar o pé na estrada, meu amor. Como é que eu vou saber? Não vai. Eu roubei o braço do outro. Olha só, eu nem sei como eu respondo isso. Você diz, Nick, você é mais esperto que eu e é um cara gostosão que pega todas as meninas. Beleza, tá. Vai sonhando, garotão. Tá bom. Vamos lá. A gente tá com o braço do rotor, então a gente tem que fazer tudo perfeitamente. 22 de agosto. A Abigail. Ai, a Abigail já é mais tranquila. desenhando lá seu jojo. Desenhando lá seu jojo, bizarra de ventures. Tá ligado, mano? Seus... Demon Slayers. Tranquilaça, mano. Não precisa nem de celular. Os caras não. Celular, pegação, rouba braço de motor. E aí, outra festeira. Qual relatório? A gente tá oficialmente livre. Isso aí, toca aqui. Porra, pra tocar no negócio? Fala sério. Vai pegar seu celular de volta, né? Vamos pegar nossas malas e cair fora desse matagal fedido, cheio de mosquitos. Porta trancada com as malas dentro. Ai, não fode. É. Não? Só tem uma coisa que a gente pode fazer. Achar quem tá com a chave? Fazer nosso destino. E fazer nosso destino significa quebrar essa fechadura de merda e pegar nossas malas. Deixar mochilas. Arrombar. Eu vou deixar. Beleza. Vamos logo. É melhor não dar problema. Não conto se você não contar. O senhor Hackett vai descobrir. E daí? Ele vai achar que foi um urso, sei lá. Um urso? Ou nessa floresta tem um urso? Não, mas não quer dizer que não tem nenhum. Faz sentido. Beleza, vamos lá. No três. Um. Dois. Três! Esse é o poder da positividade. Por que é que eu te escuto? Sala dez. É mais orgulhosa de você. Eu não preciso dar do orgulho dessa menina, não. A gente não matou ninguém. Sinceramente. Beleza, bom. Eu acho que vou só dar uma olhada pra garantir que não esquecemos nada. Divirta-se. Dê uma olhada assim, moça. Vai. É o seguinte, galera. O que que acontece? Eu optei por arrombar. Porque possa ser que tenha alguma coisa que funcione aqui. Vem brincar comigo. Não. Easy. Easy morreu? Guardar ou deixar, mano? Eu vou... Eu... Guarda. Vou te mover pra Easy. Qualquer coisa que a gente possa fazer uma chantagem emocional com qualquer demônio que vem de lá pra cá, parceiro. Pra mim tá tranquilo. Porque, como eu tava falando, eu meio que arrombei aqui porque é meio que mais uma sala, né, véi? Se tiver algum item-chave aqui e eu não arrombei, deixei suas malas aqui, meio que deu merda. Aqui. Pera aí. O jornal é... Show de horrores acaba em chamas. Um jornal. Recorde um jornal de Norte, Kill Gazette, que parece ser antigo. Fala sobre um incêndio. Será que foi aqui em Hackett's Quarry? Tá. E realmente, quando a gente jogou na gameplay passada, né, vocês viram que eu entrei no lugar com o cara da Cracolândia. E aí tinha um balde escrito fogo, né? O que pode ter acontecido eventualmente. Eu nem acredito que eu vou sentir falta dessas camas horríveis. Isso é muito sentimental, moça. Primeiro, desfaz sua amizade com a menina que arrombou o quarto. E comigo também, porque fui eu que dei a decisão de arrombar o quarto. Eu não consigo mexer ali naquele mapa. Então a gente segue em frente. Eu quero ver o que é aquilo ali. Já que tá deixando eu explorar, por que eu não vou explorar? Não é mesmo? Ó, um corvo. Um corvo. Ó, calma, calma. Eu tive um insight da porra aqui. Ó, é um corvo. O que é que tinha na carta amante? Um corvo também. Calma, moça. Se a carta amante é uma narradora da história, igual o que acontece no Man of Medan e no Until Dawn, meio que é uma sala sinal. É um acontecimento sinal. Aqui tem alguma coisa, chave ou não, que pode mudar a história. Ou será que isso tudo é minha imaginação? Quem sabe? É aquele negócio. Moça. Uma torre de rádio, tá bom. Ela vai cair, ela vai cair. Vai nada. Obrigado, senhor, Let's Wiba. Vocês viram aquela moça de novo? Tá. Ela tá aqui dentro dessa sala. Bom, isso é uma torre de rádio. E eu já tô meio que esquematizando o BO todo na minha cabeça, tá, galera? Porque o que eu imagino é sair o incrível Hulk pulando nos telhados ali, aí sai o demônio do chão, o Drácula cai, fogo. Tá ligado? Acontece um monte de parada. E aí eu tô esquematizando. Por exemplo, como é que a gente vai pedir ajuda se alguma coisa acontecer? A única torre de rádio fica aqui, que fica atrás do meu quarto, né? Do quarto que eu dormia. Lá dentro tem alguma coisa, porque a velha satânica apareceu. E tinha o corvo lá. Tô mandando. Todos esses negócios, ó. Sala 10, galera. Se lembrem, tá? Do número dessa sala que a gente arrombou. Por favor. Porque... A gente vai precisar. Sala 10. Aqui é um mapa. Que tem muita coisa, véi. Placa de informação. Tóquio. Toledo, São Francisco. Ué. Acho que foi alguma coisa legalzinha. Ó, tem alguém ali naquele... Mas por que tá parada? Ah, é aquela menina lá, mano. Que nada. Sai daí. Tem um negócio pra explorar aqui. Fica aí me esperando. Desliga o carro um pouquinho. Antes de tudo... Eu quero vir aqui, men. A gente tem que aproveitar, né, galera? Um jogo de terror que... Não te dá susto e... E que te permite explorar. É uma coisa notável, né? Se bem que eu tomei um susto do caralho, né? Duas vezes na gameplay passada. Uma foi com... Com a velha do Silas. E a outra... Foi com o cara pegando o namorado da moça lá, véi. Eu não vou lembrar... Ah, rapaz. Tem um furo aqui na quadra. E minha mochila de morceguinho. Sou gotic. Eu não consigo entrar. Então é isso aí. É isso aí, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Mentira. É... Vamos ver o que que acontece. Já explorei tudo. Não sei o que que pode acontecer. Aí eu passo aqui a ponte cai, tá ligado? É para que você não caia no rio. Você tem que fazer um quick time event. Pronta pra ir? Com certeza. Entusiasmada. Bora lá. Ah, eu vou botar a minha mão aqui, viu? Por que você é tão dramática? Chata. Confiante. Ah, é só atuação. É o que as pessoas querem. Então só finge? Assim, de certa forma, fingir é só ser você mesma. Sou mais chamativa. Você devia tentar. Nunca se sabe quem pode impressionar. Relaxa. Agora já era. Não mesmo? Você e o Nick? Você nunca vai saber até dar uma pra ele. É o que, rapaz? Calma, calma. Eu não posso deixar nada cair. É só um colega. Gente. Eu acho que o nome dela é isso. Se você mesmo dá uma chance... Dela, de verde. E se ele fosse um otário? Que nem você e o Jacob. Na verdade, ele é bem fofo. E por que terminou? Lança de verão. Nossas faculdades são bem distantes. Ele entendeu. É, claro. Entendeu-se sua mentirosa. Fomos nós. Com você e o Nick, pode ser diferente. Por que você não tenta? Fala com ele. Oh, peguei o e-mail dele. Das informações do primeiro dia. E-mail? Qual a sua idade? O que tem e-mail? Acabou a gasolina depois que você falou a e-mail, não foi? Não, espera aí. Ah, mas o chalé fica pra lá. Vira aqui. Por quê? Vamos lá. A vista panorâmica. A volta da Vitória pelo acampamento. Voltar ao chalé. Ó. Vamos lá. Porra, eu vou perder duas pessoas. Não quero saber de vista panorâmica nenhuma, não. A gente devia voltar. Oh, não gostei. Eles estão esperando a gente. Você é maneirinha demais. A gente não vai embora sem se despedir. Merda, Abby! Ainda bem que minha direção é top, viu? Foi mal, esquilinho. A moça aqui tá indo chamar um menino pra sair pela primeira vez na vida. Emma! Mas é, nós as duas sabemos. Eu vou te jogar desse carrinho. Eu mereço mesmo. Mano. Emma é uma pessoa que gosta de enfrentar uns perigos. Eu não fui ver a vista panorâmica porque veio muita merda na minha cabeça. 18 e 1, Dillon. Acampamento de barão de Hackett's Quarry. Ai, caralho. Ai, que zemané. Eca. Ninguém anda mais com os carregadores? Não tem sinal por aqui mesmo. Esse lugar é zoado pra cacete. Seu cacete é zoado? Que... Não. Beleza. Vou só babar o ovo do Sr. H antes de sairmos. Ah, credo. Aí chegou. Vai ficar num climão. E aí? Onde você estava? Ah, moça, não. Não vai querer saber. Ignora ela. Sério. Vambora. Só preciso colocar as malas aqui. Aqui, deixa... Deixa que eu te ajudo. Eu sei cuidar das minhas malas. Muito obrigada. Certeza? Porque assim, não tem problema mesmo. Ela sabe cuidar das próprias malas. Valeu. Nós duas sabemos cuidar das nossas malas. Valeu. Show. Ah! Ah! Aí, Abby. Quer ajuda? Sim. Posso... Obrigada. Man, assim... Ela foi atrás do cara mais... O segundo cara mais babaca do negócio, né, velho? Aí é complicado, moça. Poxa, velho. Vai pro cara do Flow Podcast ali, mano. Que tá ali no negócio, escutando o Flow. Pelo amor de Deus. Você enviou o Ryan? Ah, é. Ele tá fora. Deve estar bancando. Misterioso e fascinante por aí. Tô aqui. Tava fazendo o que aí? Curtindo a solidão? Ah, eu tava... Ouvindo num podcast, na real. Ah? Um podcast. Massa, maneiro. Sobre o quê? Protetor cordial. É sobre mim? Sobre o que aqui é sobre mim? Você acha que eu tava ouvindo um podcast sobre você? Se alguém aqui fosse tema de podcast, seria eu. É, se fosse um podcast sobre quem tem cara e cheiro de bunda. Meu Deus, você é muito crianção. Pelo menos eu não tenho cara nem cheiro de bunda. Não, é um podcast sobre o paranormal. Tava ouvindo um episódio sobre esse lugar, na verdade. A bruxa de Hackett's Quarry. Ah, Candy, como é o quê? Quem é a bruxa de Hackett's Quarry? A moça que apareceu em todo lugar, mano. Ah, se eu soubesse, eu ia perguntar, idiota. Conta a história da bruxa de Hackett's Quarry. Eu acho que ela não quer saber sobre a bruxa de Hackett's Quarry. Não vou parar de falar de bruxa de Hackett's Quarry? É uma lenda de acampamento pra crianças. É tipo, dizem que uma velha morreu num incêndio há alguns anos atrás. Agora ela sombra a floresta, procurando o bebê que perdeu. Tem uns relatos de sussurros e outras paradas e de uma figura que fica flutuando por aí. Típica história de fantasma. Dizem que se ela te pegar, ela vai te transformar no filho dela. Ou, deixa eu matar. Ah, não sei, não tá muito claro, mas é isso. A bruxa de Hackett's Quarry. Isso é mentira. Tá aqui no podcast, cara. História legal, mano. Solidário, você deveria ter visto as crianças. Mas é sério, vocês deviam ter visto a primeira vez que ele contou a história pras crianças. Elas se cagaram inteiras. Ah, para. Não, não é pra tanto, né? Você tem que tomar cuidado com isso, cara. Essa parada é séria. Para! Não viaja! Como nós estamos, Hackett turma? Ah, nós estamos quase prontos, Sr. H. Entrem logo. Sentei essas bondas no carro. Sr. H. parece que foi picado por uma abelha, mano. Vamos ter que recuperar as malas. Cala um pouco! Se alguém não ficasse tanto tempo tentando impressionar as meninas com essas histórias de fantasmas. Você que perguntou. Histórias de fantasmas? A bruxa de Hackett's Quarry. Você ainda tá com a chave da van, Sr. H.? Ah, é mesmo. Vocês sabem, eu perderia a cabeça se ela não tivesse presa. Eu vou ali no escritório. Pode me dar uma ajudinha, Ryan? Ah, ok. Aí, Sr. H. O que foi, DJ Dylan? Acha que dá pra conseguir um carregador? Eu quero ouvir umas músicas no caminho. Não dá, não. Compreensivo. Vamos ser compreensivos, apesar desse cara não ser compreensivo de forma alguma, tá ligado? Não tem problema. Bom garoto. Mas eu acho que no fundo ele... Pode ser, né, mano? Eu não me empresto um dos fones. Tá. Brother me chamou pra procurar a chave. Depois que eu falei da bruxa de Hackett's Quarry. Então, Chris, eu queria mesmo conversar com você. Não vai me demitir, né? Não, não, não. Não, não, não. Eu só queria falar com você sobre o lance da... Espera só um instantinho. Eu preciso atender essa ligação. Ah, tá. Ok. Foi mal. Não vai me demitir? Ele é dono? Escutar o podcast, ouvir pela... Eu vou pegar a minha informação aqui, viu, galera? Perdão aí a todos os... Ok. Criança são crianças. Eu não posso forçar a barra. Elas já estão de saída, ouviu? Elas vão ficar perto demais, e não queremos que... Sossega esse facho, tá legal? Vai ficar tudo bem por aqui. Bob e eu, estamos prontos. Se ele aparecer aqui, a gente pega. Isso é uma perda de tempo. Você sabe, eu sei. Não? Eu devia ter? Não soube de nada. Agora eu vou ficar com o dedo no teclado. Falando nisso, quanto mais você me manter nessa porra de telefone, mais eu vou demorar pra me livrar das porras dessas crianças. Agora finge que estava escutando o podcast, filho. Ah, foi mal. Eu não... Eu não, eu estava ouvindo. Eu só estava esperando. Tipo, ouvi. Mas não ouvi sobre o que você estava... Você... Você soubesse que esse moleque era assim, pô. Botava o fone depois, ouvi o podcast. Mas é interessante. Não, no fim do verão, confusão. Enfim, você estava falando de... Ah, era sobre aquele lance da faculdade de animação. O que você acha que eu devia fazer? Tá. Ah, tipo... Eu não sei se eu devia deixar a minha irmã com os meus avós, já que eu ia ter que morar no campus. A minha mãe não está por aqui, então eu não queria deixar a Sarah sozinha. A nossa família já é pequena demais. Pô, família é importante, Ryan. Mas seu futuro também é importante, amigo. Vem cá, está tudo bem? Tem um encontro hoje à noite? Ah, cara. Bem que eu queria. Ele está preocupado com o que ele ouviu no telefone. Ele? Ele quer falar de quê com ele? Será que é aquele policial? Por que é que você me chamou aqui? Você é um dos melhores monitores, Ryan. Sabia disso? Dos meus favoritos. Mas... Você sabe quantos pais me ligam e eu recebo cartas e cartas falando de crianças que voltam assustadas? Ah. Eu não sabia disso. Acredite se quiser, mas crianças assustadas em um acampamento são ruins para os negócios. Então é melhor pegar leve nessas histórias. Mas é uma parada séria. Mas é uma parada séria. De verdade, você pode morrer aqui agora, mãe. Isso significa ser um monitor. Um líder. É. Fiquem só no Cumbayá da próxima vez. Ok? Que isso? Beleza, amigo. Vocês não cantam mais Cumbayá? Caramba. Eu já tô mais velho que os clichês. Melhor é a cara do cara ali, mano. Tipo... É sério, Chris? O que aconteceu? Eu só quero que vocês possam sair em segurança desse lugar antes que anoiteça. E eu não vou conseguir sair em segurança desse lugar antes que anoiteça porque roubaram o negócio, né, mano? Eu entendo. Eu não vou perguntar mais porque senão ele vai ficar estressado, mano. Tudo pra vocês não se machucarem. Agora você me fez uma... A mata tá cheia de animais e caçadores prontos pra atirar quando o acampamento acabar. É perigoso? Hum. Pelo amor de Deus, cadê as chaves? Pode dar tchau pro Caleb e pra Caleb por mim? Eles foram embora e eu nem vi. Você vai ver eles no ano que vem. O Caleb trabalha no ferro velho quando não tá aqui e a Caleb... Bom, ela ainda tá descobrindo o que que ela quer fazer. Tem a vida inteira pela frente ainda. Os dois vêm e vão o tempo todo... Você mudou, viu, filho? Adolescente, sabe como é. Até que mamãozinha seria bem-vinda, já que nem todo mundo veio. Ah, vocês dois conseguiram segurar as pontas? Vou dizer pra eles que você sentiu saudades. Abri a van, pus as chaves no bolso, vim pro escritório. E tudo sumiu. Aí, ó. No café, filho. Bem onde eu deixei. Ah. Aí sim. Esse aí é dos meus. Ali é um quadro de caça, mas eu não prestei muita atenção na... Em tudo, né? É complicado, mas o jogo é muito bonito pra prestar atenção só em uma coisa, velho. Manda o pessoal ficar pronto. Agora é sério. Ai, ai, ai. Se eu soubesse disso. Mas o foda é que não tinha como não fazer nada naquela opção de roubar ou roubar. Pegou o celular antes de todo o... Eu meio que nunca entreguei. Você devia ter desligado ele antes de me entregar, Aguila. São as regras, novato. Eu tento não ficar no passado, cara. Ótimo. Porque agora todo mundo vai ficar na minivan e seguir com a própria vida. Anda e vamos logo. Qual é o problema? Ah. Cara, eu não sei. Acho que deve ter alguma coisa errada com o motor, Sr. H. É, dá pra ver. Ah, pois é, cara. Tá quebrado. Beleza, deixa eu ver. Qual é, cara? Eu tô te falando. O motor tá zoado. Vai que você errou alguma coisa. Vai que você errou alguma coisa. Que isso? Tá bom. Parem, vocês dois. Merda. Tudo bem, cara. Relaxa. Sai, relaxa, cara. Drogas. Eu não vou ver vocês conferirem tudo. Conferimos. Devia estar funcionando. É, mas devia não significa que está, não é? Drogas. Ok. Ok. Não, isso não é problema, não. A gente só precisa passar mais uma noite aqui. Não. Não. Fica quieto. Tô pensando. Caramba, mano. Fedeu muito. Eu não entendi, não. Pode vir aqui? Vai dar duas viagens, é? Não deixe ninguém sair do chalé hoje à noite. Tranque as portas. Ninguém entra. Ninguém sai. Ninguém, entendeu? Beleza, senhor. Eu volto amanhã cedinho. Eu coloco vocês na estrada. Mas você precisa deixar o pessoal aqui dentro. Promete pra mim que vai fazer isso? Com certeza. Eu já tô pensando em tudo. O que ele queria? Ele disse pra gente ficar lá dentro e não sair até de manhã. Você tá brincando? É. Você tá brincando? O que a gente vai fazer? Aí. A gente devia entrar, como ele disse. A gente podia entrar. Ficar até de manhã. Sim. Ou... Ou a gente podia fazer outra coisa. Não. Confuso. Bora seguir as instruções, man. Na moral. Na moral, véi. Só uma vez na vida? É claro. Quem liga pro que o Chris disse, ele não manda mais na gente. F. E. S. T. Alguém discorda? As estrelas se alingaram pra gente, não foi? Ok. 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 Uma última fogueira pra entrar pra história. Incêndio. Calma. Ah, cara. Pode crer, eu topo. Nick? Você também. É, vamos lá. O Dylan topa, óbvio. Meu mano. Caitlyn? Você é pra felicidade geral? Tá, beleza. Ema? Tá bom, Dom Pedro. Dom João. Dom Pedrão. É, eu topo. O senhor Hackett insistiu bastante pra gente ficar no chão. Ele só tava tentando assustar a gente, sabe? Tipo quando... O Ryan conta aquelas histórias de fantasma. Por que ele ia querer nos assustar? Ele parecia assustado. Ele parecia assustado. Acho que ele não tava tentando assustar a gente, Jacob. Parecia que ele tava com medo de alguma coisa. Ai, meu Deus. Ele mesmo. Ele é o demônio. Falando bem sério, gente. Diz que você topa, cara. Vamos lá, última noite. Será que ele é um filho da Baba Yaga lá, mano? Ele vai saber. Eu prometi. Não, 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 não. Mano, mano. Tá de boa. Beleza, a gente sacou. Tipo, você não quer decepcionar o papai. Alguém tem que se importar. Todo mundo tá atacando o foda-se pra mim, na moral, man. Tipo, ó. Que seja, cara. Vai ficar tudo bem, cara. Confia. É, vai ser de boa. Beleza, beleza. Vamos lá, Hack e Turma. Hora de organizar a festa. Bora lá. Vamos do começo. Nick e Abby, vocês podem pegar a lenha. A Emma e eu vamos atrás das gororobas. E você, Dylan... Não sei. Tenta carregar os celulares. Sei lá. Beleza. Vamos lá, pessoal. Meu Deus. Os caçadores, tá? Mas, querendo ou não, a gente tem que entender que eles são gente boa. Tá ligado? Entre matar os jovens e matar o demônio, eles vão matar o demônio. Não vão matar as crianças, tá ligado, mano? Agora, esses caras devem caçar pesado, porque eles estão se sujando de sangue, então eles devem caçar bicho do mal. Porque eles estão se sujando de sangue animal pro vento levar o cheiro deles, tá ligado? Na floresta e, sei lá, vir um demônio lá e matá-lo. E eles vão caçar. Também o tamanho desse cara aí que tá de chapéu. Temporada de caça. Pensando. Tô pensando. Tem que pensar. Mas... O que eu vou fazer, galera, é... Eu vou deixar... Esse vídeo com vocês. Deixa ela terminar de falar aqui, que a gente vaza. Vejamos o que encontrou. Temperance. Temperança. É, isso foi o que eu li, né? Posso te mostrar mais. Se você quiser. E aí, família? O que a gente deve fazer? Eu vou deixar essa decisão pra vocês aqui. E no próximo vídeo eu vou trazer, tá? Se não foi na sua decisão, a gente vai colocar a outra em outro vídeo, tá? Possivelmente eu faça muito mais do que um final de The Query. Mas a gente vai vendo aí. Eu vou deixando esse vídeo com vocês. Até a próxima. Valeu. Falou.